Olá, estamos começando mais um Pode Prozear, o podcast aqui da Record TV Goiás, entrevistando os pré-candidatos ao Senado nas próximas eleições, eleições de outubro. Estamos aqui hoje com Lissauer Vieira, presidente da Assembleia Legislativa atualmente e pré-candidato pelo PSD. Obrigado por ter vindo estar aqui com a gente. Muito obrigado, Carlos Magno, todos os nossos internautas. É um prazer estar aqui com vocês no podcast da TV Record, da Record TV Goiás. Bom, vamos começar lá do comecinho para que as pessoas que ainda não conhecem conheçam, posso te chamar de você, Liss? Claro. Conheçam você mais intimamente, digamos assim. Você nasceu lá no Rio Grande do Sul, numa cidade pequena, Coronel Bicaco. Como é que veio parar aqui? E como é que foi a infância lá para começar? Era um menino de beira de rio, essas coisas? A minha infância foi, eu vim para cá muito novo, vim com nove anos para Rio Verde, para Goiás. O meu pai comprou propriedade rural na cidade de Rio Verde, meu pai era vendedor de sementes de soja no sul do país. E aí veio vindo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, até chegar aqui em Goiás com comércio e transporte de sementes. E aí apaixonou por esse estado, comprou propriedade rural e nós viemos embora para cá no ano de 1989 ainda. Então eu vim muito novo, hoje já me considero um goiano. Então eu me lembro muito pouco da minha infância lá no Rio Grande do Sul. Lá em Coronel Bicaco. Mas aqui em Goiás. Então aqui eu casei, constitui família e aqui eu fiz a maior parte da minha vida aqui em Rio Verde, no estado de Goiás. Como é que a política entrou na sua vida lá em Rio Verde? Por incrível que pareça, eu sou de família política também, de sangue. Ah é? Eu tenho um tio, irmão da minha mãe, que foi prefeito duas vezes em uma cidade em Santa Catarina. E a família do meu pai também. Tenho dois tios que foram prefeitos. Enfim, eu sou de família política, tanto do lado do meu pai como também da minha mãe. Então esse negócio parece estar no sangue, né? O pai também não? O pai era mais apolítico? Não, não. Muito político. Até mais que eu, viu? Gostava muito mais do que eu. Meu pai faleceu agora em fevereiro desse ano, mas sempre foi muito ligado à política. Sempre gostou muito de participar, nunca aqui em Goiás como candidato, mas sempre ajudou e participou do processo. E lá em Rio Verde você começou como? Por onde? Eu comecei na prefeitura de Rio Verde em 2013, eu fui secretário de comunicação. Eu sou proprietário de emissora de rádio lá na cidade de Rio Verde. Além de produtor rural, sou empresário na área da comunicação também. Mas não é um colega não, né? Jornalista não, né? Não, não sou jornalista. Minha profissão de fato é agricultura. E lá eu comecei como secretário de comunicação da prefeitura de Rio Verde e em 2014 resolvi me candidatar a deputado estadual e por graça de Deus e pelo nosso trabalho eu já fui eleito na primeira eleição que eu disputei lá em 2014. A sua bandeira é o quê? Qual que é a sua praia na política assim? Eu sempre defendi o setor produtivo, né? O agronegócio, o setor produtivo em geral, o comércio, a indústria, a agroindústria, o agronegócio em geral. Com viés mais voltado para o agronegócio, até porque eu sou produtor rural e sou de uma região extremamente produtora, né? Que é a região sudoeste do estado de Goiás, onde nós temos uma referência no setor produtivo não só para Goiás, mas também para o Brasil. Então a minha maior bandeira dentro da minha atuação política é o setor produtivo, o setor que gera emprego, que gera renda, que desenvolve o nosso país. Em geral, o político começa lá vereador, depois às vezes é prefeito, deputado estadual e vai galgando assim. São raros os casos em que há um salto, né? O senhor está saindo de deputado estadual, ainda que seja presidente da Assembleia Legislativa, que é um cargo importante, para postulando uma vaga no Senado Federal. Por que não deputado federal que seria mais natural? Primeiro porque eu gosto de desafios. E a minha projeção, o meu trabalho durante os quatro anos, Carlos, foi para ser candidato a deputado federal nesse pleito. Eu tive, com a perda do meu pai, tive que priorizar alguns negócios da família e resolver a situação familiar e até mesmo de negócios, das fazendas, enfim, todas as questões familiares e decidi não ser candidato nessa eleição. Isso era uma decisão pessoal. Mas nesse meio tempo da minha desistência de não disputar a cadeira na Câmara Federal. E o meu retorno à política, eu tive muitas manifestações, não só de colegas deputados estaduais, prefeitos de vários municípios do interior do Estado, vereadores, lideranças políticas, como também de setores, de parte do setor produtivo do Estado de Goiás. Como, por exemplo, Federação da Agricultura, Associação dos Produtores, enfim, sindicatos rurais, associações comerciais, o setor produtivo em geral que me pediu um retorno, que eu reavaliasse essa situação de não estar disputando uma eleição esse ano. E como eu vi esse espaço dentro dessa pré-candidatura ao Senado, resolvi colocar o meu nome à disposição, repensar, conversei com a minha família e resolvi buscar esse desafio novo. É um desafio grande, mas um desafio que é perfeitamente possível nós, com boas ideias, trabalharmos e poder buscar essa vaga no Senado Federal e representar toda a população de Goiás. É um desafio grande até porque nessa área que o senhor defende, do agronegócio, do setor produtivo, tem um monte de gente concorrendo com o senhor. E além de ter os outros com outras ideias, etc. Por que não deputado federal? Não seria interessante para o senhor? Não, não. Eu acho que deputado federal é um cargo extremamente importante para o país. Agora, o Senado Federal está hoje necessitando de boas ideias, de pessoas com bons ideais, que pensem para frente, que queiram discutir e debater com diálogo. Eu provei isso na Assembleia, Carlos. Não tem como não falar que a minha gestão na Assembleia não foi inovadora, não foi produtiva para a população do Estado de Goiás. Nós construímos a nossa nova sede, nós conseguimos dar dinamicidade aos processos de votação na Assembleia. Eu participei ativamente da recuperação fiscal do Estado e isso me credencia hoje por conhecer o Estado, por saber os potenciais desse Estado e por saber também as dificuldades e os gargalos que o governador participou e presenciou esses últimos anos, me credencia a estar buscando essa vaga ao Senado Federal. O senhor concorda com, pelo menos, outros três pré-candidatos a esse apoio, constar na chapa do governador Ronaldo Caiado. O que que faz o senhor acreditar que vai ser escolhido por ele que a escolha é dele, né? Sim, a escolha não é só dele, a escolha é da base dele, né? Os partidos aliados, prefeitos, deputados que estão. A Assembleia Legislativa foi quem deu governabilidade ao Ronaldo Caiado nesses últimos três anos e meio. Nós vimos de um processo de um governo de 20 anos no Estado de Goiás. O governador assumiu o Estado em uma situação muito difícil. Se não fosse a mão amiga, o trabalho que nós fizemos, eu como líder da Assembleia Legislativa, como presidente do Legislativo Goiano, talvez o governador não rompia todos esses desafios e ele reconhece isso de público. Vocês já ouviram o governador falar isso, que se não fosse a Assembleia e o trabalho que nós fizemos, talvez ele não conseguiria romper todos esses desafios. O senhor não se sente incomodado de não ter sido escolhido ainda? Já era tempo, não? Não, não. Eu acho que o processo político ele define é nas convenções. Em política, eu já falava, eu já falava os antigos entendidos de política e política como uma nuvem. Hoje está de um jeito, daqui uma hora pode estar de outro. Então as coisas mudam muito. Nós temos que ter paciência para esperar, saber dialogar, fazer as composições necessárias e aí sim ser indicado. A ALEGO acaba de instaurar uma CPI da saúde para investigar a situação da saúde no Estado, da gestão do governador Ronaldo Caiado e o senhor é o presidente da ALEGO. Como é que ficou a sua relação com o governador depois dessa CPI? A CPI é direito dos deputados. Eu, como presidente da Assembleia, não tenho como influenciar em sim ou não instalar CPI. Até porque se tiver dentro do regimento 14 assinaturas, qualquer parlamentar pode pedir a instalação de uma CPI e eu tenho que cumprir. Agora, o que não pode é ser feito como foi feito nessa CPI, porque nós precisamos obedecer a proporcionalidade partidária. Então a proporcionalidade vai dos partidos que têm mais representatividade na casa. E isso não foi obedecido. Então nós vamos instalá-la, sim, mas cumprindo a regra da proporcionalidade e ela vai funcionar da forma mais transparente possível, até porque não tem nada a esconder e o poder legislativo é para poder fiscalizar mesmo. Em que pé que está essa CPI hoje? Ela está ainda na fase de indicação de nomes pelas lideranças de bancada dos partidos que têm proporcionalidade. São cinco membros da CPI, cinco membros titular e cinco membros reserva. Cada partido que tem proporcionalidade, aí é União Brasil, MDB, PSD, PL e o partido que indicou que é o patriota, que foi o deputado que requereu. Então esses quatro partidos têm direito à indicação de membro de titular e suplente. A partir do momento que eles indicarem, nós vamos sim, aí nós vamos instalar a CPI, vamos trabalhar para poder fazê-la no tempo necessário. Agora, não vamos aceitar que use isso como uma bandeira política em processo eleitoral. Isso a Assembleia Legislativa não aceita. Mas tem um impacto, não tem como evitar um impacto porque a mídia cobre, os acontecimentos repercutem. Claro, isso é natural. Agora, tudo dentro da normalidade e do processo normal de qualquer outro tipo de processo legislativo. Não um palanque, né? Exatamente. Ontem o Republicanos confirmou o apoio à pré-candidatura de Gustavo Mendanha com o João Campos como pré-candidato ao Senado. Como é que o senhor avalia isso? Eu avalio com naturalidade. Todos os partidos têm direito a disputar e indicar os seus pré-candidatos. O João Campos é um deputado federal de vários mandatos, uma pessoa que tem toda a condição de disputa. Sei que tenho mais condições que ele hoje. Conheço melhor o Estado, estou mais preparado que ele. Mas ele tem todo o direito de disputar. Os problemas dos republicanos têm que ser resolvidos dentro do partido. Eu sei que o partido foi, mas está indo rachado. Está indo sem o apoio do prefeito Rogério Cruz, sem o apoio dos deputados estaduais, sem o apoio de vários prefeitos aí e das lideranças do partido. Então, é um problema que o partido tem que resolver entre eles, mas respeitando sempre a posição do deputado João Campos. O João Campos também desejava o apoio do governador. Sem o João Campos fica um pouco mais fácil? O que avaliação você faz? Eu acho que, de toda forma, ele será um concorrente lá nas eleições. Ele vai ter as propostas dele, vai colocar a campanha dele à disposição da população do Estado de Goiás. Então, eu não vejo isso como uma facilidade a mais. Eu acho que quem quer disputar e ganhar a eleição não tem que escolher adversário. E agora tem o efeito Marconi e Perilo também. Marconi e Perilo andavam meio escondidinho, meio desaparecido da política aqui de Goiás e, de repente, reapareceu e reapareceu com muita força, sobretudo nas projeções, nas pesquisas eleitorais para senador. Está bem na frente dos outros, do senhor, inclusive. Como é que o senhor avalia essa volta do Marconi e a possibilidade de ele ser candidato a senador? Eu penso que Goiás precisa pensar para frente. Já falei isso aqui na entrevista que eu dei para vocês. O que passou, passou em Goiás. Ao mesmo tempo que o ex-governador, ele é o mais conhecido e é conhecido por quase 100% da população do Estado de Goiás, ele é o mais rejeitado. Ele é o mais desaprovado pela população do Estado. Então, isso é natural. Uma pessoa que tem quase 100% de conhecimento, alguém vai votar, vai conhecer. Agora, a hora que começar a campanha, os debates eleitorais, as propostas, aí tudo muda. A população já sabe como foi as gestões do ex-governador. A população já rejeitou o ex-governador nas urnas da eleição passada. Isso é fato. Os números estão aí para aprovar. Ele é o mais rejeitado. Mas ele foi preso na semana da eleição, o que tem um impacto muito grande. Pois é, mas isso são consequências de atos passados. E isso quem vai julgar é a população. Ele não candidato fica mais fácil. Vamos combinar, não é? Eu não escolho. Já falei e volto a repetir. Eu não escolho concorrentes. Eu tenho as minhas propostas. Sei que Goiás quer renovação. Sei que Goiás quer pessoas novas, ideias novas, cabeça nova, pessoa que tem diálogo, que tem capacidade de poder aglutinar. E esse é o meu perfil. E que conhece o estado de Goiás. O que passou, passou. Volto a falar para você. A oportunidade do ex-governador ele já teve. Nós precisamos pensar para frente. Não era assim que ele falava quando ele era mais novo e disputava contra a Iris Resende, por exemplo. Agora é da mesma forma. Nós precisamos pensar Goiás para frente. Nós estamos vivendo uma nova fase no nosso estado. O estado está preparado para os novos investimentos. Está preparado para os próximos anos. E olha que não foi fácil preparar esse estado. Eu participei junto com o governador Ronaldo Caiado. Foram três anos e meio de muita luta, de muita dedicação, de muito empenho para nós conseguirmos renegociar as dívidas contraídas por governos passados. E que o ex-governador participou desses governos. Então agora nós precisamos dar continuidade e sequência nesse trabalho, trabalhando em prol da população do estado de Goiás e em parceria com o governo do estado para nós conseguirmos construir um estado melhor para todos. Eu tenho ouvido cada vez mais, eu pessoalmente, que ele vai sair na verdade, está empolgado, vai sair na verdade a governador, vai concorrer a governador. Tem ouvido isso também? Eu ouço, ouço muito. Mas são bastidores da política, isso é natural, essas especulações agora. Isso tudo vai ser definido no prazo das convenções. Então nós temos tempo para definir isso. Acho que todos os, quem quiser postular ou a governo ou ao Senado tem direito a postular, mas as coisas vão se decantando e vão se acomodando com o andar da carruagem. O senhor vai seguir nessa campanha com o nome colado em Bolsonaro? Sim, eu, o presidente Bolsonaro, eu sou de direita naturalmente, pela minha essência. Sou de uma região muito forte do agronegócio. Eu acho que o presidente Bolsonaro tem feito um trabalho diferenciado no país, um trabalho de combate à corrupção, de melhorias em todas as áreas do país. Pegou uma pandemia no meio, não foi fácil para ele, não foi fácil para nenhum governante, nem governadores e nem prefeitos. E nós precisamos construir um país mais justo para todos e que valorize a família, valorize a pátria. E o presidente Bolsonaro está nesse caminho, com certeza eu seguirei levantando a bandeira do país e a bandeira do presidente Bolsonaro. É em 20 segundos que está acabando o tempo. Se o senhor não tiver o apoio do governador, o senhor vai sozinho mesmo, vai independente? O meu partido tem força e capacidade para poder buscar essa vaga ao Senado. O PSD está muito focado nisso desde o ano passado. Nós seguiremos em frente e vamos juntos para disputar as eleições do Senado. Lissau e Vieira, pré-candidato ao Senado pelo PSD. Eu sempre confundo o PSB com o PSD. O PSD, é que o senhor era do PSB também, né? Muito obrigado, viu? Obrigado. Espero encontrar mais vezes aqui até as eleições de outubro. Muito obrigado. E você fica com a gente, o Pode Proziar. Volta com mais entrevistas com os pré-candidatos ao Senado. Até lá. E aí